Como você pode ver o pneu, eu coloquei ele em zero, olha aí, TWI... Com quantos quilômetros? Agora vocês vão fazer a conta. Eu peguei ela, vou colocar até a foto aqui da vistoria que eu fiz, com 25.929, uma coisa assim. Olha. 26.544, certo? Então, acabou o pneu em 600 quilômetros, tá bom? Xola, fala uma coisa pra mim. Você gostou da quilometragem pra trocar o pneu? Sensacional. O preço que tá, pelo mais é que ele derreta. Você vai ter esse pneu, vai ter que beijar na boca. Você se impressionou? Eu também. Tá curtindo a série? Então tá, a Patrícia tá aí pra trazer grandes aventuras. E realmente, foram 615 quilômetros até chegar na TWI. Só que aí a gente vai debater um pouco isso, pra entender. Porque eu já tenho uma outra experiência, que eu vou compartilhar também, que foi bom pelo lado da durabilidade, uma vez que eu quero continuar usando um pneu de alta performance. Bom, muito bem. O que aconteceu? Eu sempre indiquei essas calibragens pra vocês, só que eu andava de 600, né? Então a maioria dos meus pontos eram em cima de umas 600. Quando eu passei pra mil, eu queria usar a mesma calibragem, que eu sei que funciona, inclusive nas pistas. E às vezes até mais baixo que isso, mas aí já corre sim um risco de você forçar muito a carcaça do pneu. E aí fica perigoso por conta da estrutura dele, não aguentar trincar e aí, enfim. Então, a gente parte sempre do mínimo na rua, que eu falo nos horários de queda, falo em todos os lugares. E aí a gente parte do 25, né? E vai até 29, 30, quando a gente fala de performance. E na dianteira a gente parte do 30 e vai até 36, quando a gente fala em performance, perfeito? Deixo aqui um vídeo que eu falei por que tem minhas calibragens, né? Durval versus manual. E é um vídeo que eu fiz até na motosprint, pra não me estender tanto nesse vídeo aqui. Por que quente, filhos? Porque o frio vai ter alteração no PSI e aí não adianta nada. Porque eu falo um número e você vai estar muito mais acima do que o que eu recomendei pra você, quando a gente fala, nessa pegada. Porque os vídeos que você vê o acelerando, vê o que eu tô fazendo, é essa calibragem, inclusive eu até mostro lá no posto. Ó, aqui e tal, peguei até o Maravilha, que é o meu calibrador e mostrei que a bomba tá realmente adequada, tá? De acordo o PSI. Bom, foram três rolês. E nesses três rolês, o que que eu fiz? O primeiro, eu coloquei 26. Quando eu fiz na minha sequencinha, eu olhei e falei, opa, deu uma gastada aqui. Fui lá, fechei um pouquinho de compressão, pra deixar ela um pouquinho mais progressiva, tá? Porque ela tava mais bombolezão, então eu trabalhei um pouquinho mais a compressão. Três e quatro, 26 o primeiro rolê. Começou a fazer umas marcas. Aí eu falei, pô meu, e essa marca que fez da escamada, tem duas coisas. A aceleração pode ser a calibragem mais baixa, porque daí entorta mais a borracha. E pré-carga demais, que também arrasta, porque força muito o pneu, né? Espanca, esfrega ali no chão e tal. Pré-carga não era, certamente, porque eu gosto da moto trabalhando bonitinho. O acelerador poderia ser um pouquinho, mas eu não tava dando aquela hum, 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 de um jeito que fosse dar aquela esgarçada. Então, o que eu pensei? Pista fria. Então, por mais que eu coloquei 26, como tinha pouco movimento, me roubava a libra. E certamente, andando, eu tava um pouquinho mais baixo, tá? E às vezes você para pra trocar uma ideia, tá no seu, não sei o que lá, aí murcha pra caraca. Quando eu volto, eu não tava nos 26, ficou 24, 25, e aí o pneu dobra mais. Bom, nesse último rolê, eu trabalhei antes de ir pro fim, eu comecei a usar 27. Então, foi um rolê 26, dois rolê 27. Traseiro, quente, e 34 da dianteira, quente. E aí, o pneu acabou com 615 quilômetros. Então, o que eu quero falar pra vocês? Num K3, que é o Matt Zeller, essa calibragem vai fazer com que você tenha segurança, mas vai embora o pneu. Perfeito? Perfeito. Não é bacana ficar trocando o pneu com 600 km, tá? Então, eu fiz agora um novo teste, eu coloquei o mesmo pneu, o Matt Zeller K3, e trabalhei com 28 quente na traseira. Então, 34, 28. E o pneu já ficou diferente. Olha aí, filhos, pneu com 300 rodado, na calibragem 28. Então, do outro lado aqui também, ó. Dá pra você ter uma ideia aí. Então, ficou bem melhor. Tá, então, eu acredito que eu achei uma calibragem bacana. Uma vez que eu também tô trabalhando com o controle de tração, me ajudando. Nós estamos falando de uma mil cilindrada, e depois eu vou fazer um vídeo específico disso. Perfeito? E, fechando e concluindo o vídeo, foi o recorde, na verdade. Então, quem falou que a mil é um pouco mais caro que a 600, não é bem assim. E nós estamos falando que a 10, eu tô colocando um modelo 2014, tá? Se você pegar um modelo mais atual, só uma vela, por exemplo, paga as quatro que eu troquei da 10, 2014. Beleza? As X6, então, nem se fala. Então, não comparem as X6, porque as X6 é um excelente custo-benefício nas 600, tá? E a 10, inclusive, até 2017, 2000, antes de mudar o modelo, também é um bom custo-benefício pra quem tá com o bolso mais tranquilo. Quando você passa por essas motos mais atuais, a coisa fica mais séria, tá? Então, fica mais agressivo. Por isso, inclusive, que eu peguei uma moto que eu conseguiria, entre aspas, bancar sem sofrer. Claro que esse pneu já foi uma coisa estrambólica, porque quando a gente passa pro lado da revisão, do quanto eu gastei pra deixar ela desta forma, você vai ficar com o próximo vídeo. Então, nesse próximo vídeo, eu entro falando do gasto que eu fiz, quando eu peguei, é pegar e andar, pra deixar ela assim. Beleza, filhinhos? Então, tamo together, e aí fica com o Sunset, que é o final do rolê desse final de semana, já com a calibragem nova, que foi o 28-34, e a moto tava fantástica. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.